Música Parece que o Olin tem um diário O Olin? Eu sabia que ele lia contratos, mas não sabia que era um poeta Não restam dúvidas Ele sabia que eu estava marcada Tenho de ir Se tens mesmo Música 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 Tchau, tchau. 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 Tantas preocupações, cor do sol, máquinas, flascas. Tchau. 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 Não deixes de adquirir estes produtos Vem dar uma olhadela nestes artigos Vais gostar do que tenho para vender, é uma promessa Que bom descansar um pouco os pés Vem dar uma olhadela nestes artigos 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 Vem dar uma olhadela nestes artigos